Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o furacão chamado Terríveis 2. Estou no meio desse furacão nesse momento. Ou Maravilhosos 2, como você quer chamar. O que acontece? Eu tenho uma filha chamada Luísa, vocês que me conhecem e me acompanham sabem disso. Luísa fez dois aninhos e ela acabou de completar dois aninhos e eu tenho uma bebê de quatro meses também. Bem, então eu não vou culpar só a Luísa, porque apesar dessa mudança toda na vidinha dela, na cabeça dela, nas emoções, nesse saldo de crescimento, no pico de crescimento, tem um outro bebê na casa, na área que me deixa mais cansada, que deixa a gente mais ocupado, que deixa a gente sair dormir. Então tudo isso contribui nessa salada de fruta toda de emoções e sentimentos. Porém, eu não vou chamar de Terríveis 2, eu vou chamar de Maravilhosos 2, porque eu acho realmente que são coisas maravilhosas que acontecem. Eles aprendem a ser mais independentes, eles entendem que eles têm vontade própria, eles começam a aprender a se expressar. Eu lembro que quando a Luísa era pequenininha, eu levei ela para fazer aulinha de sinal e a professora me disse o seguinte, uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, é muito legal quando os pais aprendem a fazer sinal, ensinar as crianças a língua de sinal, porque foi comprovado que diminuem as birras, porque as crianças conseguem se expressar, expressar o que elas precisam, o que elas querem, o que elas estão sentindo, mesmo que não consigam falar. Então se seu filho não sabe falar ainda, um sinal ou um gesto, ele vai te dizer o que ele precisa naquele momento. E eu nunca mais esqueci disso, sabe? A linguagem, a comunicação, o que eu tenho percebido é que me ajuda muito com a Luísa, de tentar entender. Às vezes na hora que ela está fazendo um escândalo ou uma gritaria, eu tento lembrar, respira, calma, ela não está fazendo para me irritar, não está fazendo para me ofender. É que é muita emoção, ela não sabe lidar com esses sentimentos todos dentro dela. Para ela aquilo é muito importante, talvez para você não seja importante, mas para ela é muito importante, né? Quando ela me pede banana e eu esqueço e abro, né? Descasque para ela e ela fica muito irritada porque ela queria abrir sozinha. E se eu descascar para ela, vai tacar a banana do outro lado da sala. E aí, talvez, se eu não tivesse preparada, eu ia dizer, nossa, mas que absurdo, que criança ingrata. Mas eu entendo que é, né? Que esse marco, esse momento na vida dela faz com que ela fique muito irritada. E porque ela quer ser independente, ela quer abrir, ela quer... Esse dia, hoje, inclusive, ela pegou a cadeira, colocou em cima, pegou a fruteira, a banana, tudo que ela queria, E trouxe sozinha, abriu sozinha e comeu sozinha. Eu fiquei pensando, nossa... Como assim, né? Como assim? Então, os terríveis dois, ele é muito conhecido como a adolescência da infância. E é muito natural no desenvolvimento das crianças. Então é isso, eles não sabem ainda controlar as emoções dentro deles. Talvez para você isso não seja muito importante, né? Mas para eles é importante. Então, não ignorem, dê importância no momento que está acontecendo. E uma coisa que eu prestei atenção, e eu li, inclusive, eu vou falar disso mais para frente, mas quando o furacão estiver acontecendo, que eles estiverem irritados com alguma coisa, dá importância. Eu lembro que Luísa queria que o papai porquinho coubesse dentro de um outro brinquedo que era menor e não cabia. E para explicar para ela a lógica, que aquilo não cabia, foi muito difícil, porque ela estava gritando, chorando, muito irritada. Ela queria que o bonequinho coubesse ali dentro. E aí eu lembro de ter lido em algum livro, que quando isso acontece, é porque eles estão usando o lado direito do cérebro, que é o lado da emoção. E você precisa tentar ajudá-los a ter um equilíbrio, né? Do lado esquerdo, que é o lado lógico. Então, tem um equilíbrio, né? Eu lembro de ter abraçado e ter dito, filha, fala para a mamãe o que você precisa. Eu sempre tento lembrar disso. Eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita, que eu não me estresso, que eu fico irritada. Eu fico. Mas na maior parte das vezes, eu tenho tentado respirar e pensar, ela não está fazendo para me ofender. Ou quando ela faz escândalo na rua, ou pirraça na rua, ela só não está sabendo lidar com isso. E a gente, às vezes, espera muito que a criança tenha uma atitude que a gente não tem. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente está criando um ser humano, né? Que vai olhar para a gente e vai ter você como referência. Então, como é que você se comporta? Porque eles estão te observando o tempo inteiro. Da maneira como você reage, as suas frustrações. Como é que você reage? Porque eles estão observando. Então, não é legal que você cobra do seu filho que ele faça algo que nem você faz. E eu comecei a observar em mim algumas coisas que eu faço. Como é que eu quero que ela reage? Como é que eu estou reagindo? Então, quando ela começa a ficar irritada, grita. E eu penso, nossa, não tem motivo de estar gritando. E eu tento me acalmar, olho para ela e falo, filha, usa as suas palavras. Você sabe falar. Explica para a mãe o que você precisa. Ah, isso! Aí eu falo, ah, ok. Então, vamos lá que eu vou te ajudar. E se é uma coisa que é impossível de resolver, eu dou um abraço e digo, tá bom, eu entendo o seu sentimento, eu sei. Ó, outra coisa que eu não gosto, não sei se você faz na sua casa, na sua casa as suas regras, mas aqui em casa eu não gosto daquela coisa. Se eu ouço uma mãe na rua falando isso, chega a doer meu útero. Mas cada um tem as suas regras. A mãe brigou com a criança e fala, engole o choro, pelo amor de Deus. Aqui em casa não existe isso de engolir o choro. Se eu briguei com ela ou se ela está chateada por qualquer motivo, ela tem direito a ter sentimento, ela tem direito a ter frustração. Eu nunca vou pedir para ela engolir o choro. Não chore. Eu conheço muita gente que faz isso. E eu saio de perto, porque eu fico muito nervosa com isso. Fico muito irritada e muito frustrada. Eu acho que a criança tem que ter direito a emoção. Não estou falando para deixar fazer pirraça. Não estou deixando para você ser mole. Você pode ser duro. Você pode ser rígido na medida certa. Porém, você não pode impedir que ele tenha sentimento. Sei lá, eu não bato, mas eu não concordo com bater, com dar palmadinha. Mas quem bate, quem dá uma palmadinha ou quem botou de castigo. Ah, não chora porque você está de castigo. Engole o choro. Gente, eu acho que a criança tem direito a ter sentimento, a expressar a emoção que ele está sentindo naquele momento. Então, eu nunca digo isso. Eu sempre... A empatia. A empatia tem ajudado. Eu sempre tento entender a dor do outro e falar, tá bom, vou tentar te ajudar. E às vezes, o que a criança precisa é de espaço, né? A Luísa hoje está fazendo um escândalo, sei lá porquê. Ela acordou, a gente chegou. Eu acho que ela não dormiu direito. Ela estava no carro. Quando a gente chegou, eu trouxe ela para cá. Ela fez um escândalo total. Tipo, gritando, sei lá porquê. Do you remember why she was crying? When? Today. That she was really frustrated and started throwing everything on the floor. I understand. Jogou pipoca no chão, jogou os travesseiros todos no chão, jogou as almofadas no chão. E estava muito irritada e não queria explicar porquê. E a gente acalmou, abraçou, deu um beijo nela e... E... Aí eu pensei, bom, já dei o carinho, né? Já fui empática, já mostrei, né? Que eu estou por aqui. O Joe também tentou, mas ela ficou irritada, começou a jogar tudo no chão. Então a gente deu espaço para ela. Ela foi e deitou do lado do sofá. Depois de cinco minutos veio, brincou, pegou o telefone, pegou o brinquedo e ficou numa boa. A gente tem que lembrar que a gente está criando um ser humano que vai te imitar. Então, não é vergonha você pedir desculpa. Você fez alguma coisa no calor das emoções, gritou com a criança, ou fez alguma coisa que você não considera que está certo, volta lá e fala, filho, desculpa, perdoa a mamãe, perdoa o papai. Você quer que o seu filho peça desculpa para o amiguinho, que ele tomou o brinquedo, que bateu? Mas você não pede desculpa para o seu marido, quando você foi grossa. Ou você não pede desculpa para o seu filho, porque você reagiu de uma maneira que você não queria ter reagido. Sabe? Então a gente precisa pensar nisso. Dê para o seu filho possibilidade de comunicação. Eu percebo que a maior parte das birras das crianças, não vou generalizar, mas o que eu observo é que eles não conseguem explicar o que estão sentindo. Então eu peço para a Luísa, respira. Respira, explica para a mamãe. Use your words, né? Use as suas palavras. O que você quer? Fala para a mamãe. E quando eles começam a comunicar, eu sinto que eles sentem parte de todo o processo. Sabe como? Por exemplo, dê para as crianças duas opções possíveis e aceitáveis para você. E colocar o sapato. Eu digo, filha, você quer que a mamãe coloque ou você quer colocar sozinha? Ela não tem a opção de não colocar o sapato. Aí ela vai falar, eu coloco sozinha. Ou mamãe, ou às vezes ela fala daddy, porque tudo aqui nessa casa é daddy. Mas dê duas opções, porque aí eles vão se sentir parte do processo. Ah, ela está me dando a chance de escolher. Eu posso falar. E isso ajuda, ajuda muito. Filha, você quer que eu te dê o seu papá, a sua comida, ou você vai comer sozinha? Você quer sentar na cadeirinha do carro, ou você vai prender o cinto sozinha, ou a mamãe prende para você? Nunca tem a opção de, então você não vai sentar. Quer sentar ou não quer sentar? Porque naquele momento eu preciso que ela sente, sabe? Do tipo, no mercado. Eu estou no mercado, ela quer sair do carrinho. Filha, você quer ficar no carrinho comendo um biscoito, ou você quer comer uma banana? Ah, comendo uma banana. Ótimo. Não tem a opção de não sair do carrinho. Sei que é cansativo. Eu sei que é frustrante falar mil vezes. Mas é muito importante tentar manter diálogo. Eu estou falando para vocês isso, não que eu sei como lidar com os terríveis e maravilhosos dois, não. Eu estou no meio do furacão. Mas isso é o que tem me ajudado, isso é o que tem resolvido nos últimos dias. É tentar estabelecer diálogo e carinho com ela, né? Na hora da confusão, do escândalo, é abaixar, é olhar no olho, é tentar falar com calma, pedir para que ela use as palavras dela ou me explicar o que ela precisa. É frustrante, mas acredita em mim, dá certo. É importante também que você passe segurança e autocontrole. Se uma criança vê que você se desespera, eles sentem no ar que você está desesperado. Ou então, dependendo da idade da criança, alguns psicólogos e pediatras explicam que eles já sabem como te convencer, porque percebem como te... Eu não gosto de usar a palavra manipular, não vou falar manipular. Mas criança de seis, sete anos, já sabe como fazer, já sabe como chorar diferente, já sabe como tocar na sua emoção. Agora, a Luísa tem só dois anos, ela não entende isso ainda. Então, eu não acho que o seu filho de dois anos está querendo te manipular, porque eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que ela quer muito alguma coisa e não entende que ela não pode ainda. Então, é isso. A gente tem uma frase aqui em inglês que fala, pick your battles, escolha as suas batalhas. Você vai brigar por tudo? Você vai entrar numa guerra por causa de tudo? Algumas coisas valem a pena ceder. E eu não estou dizendo fazer vontade para filho. Eu estou dizendo se estressar. Às vezes você vai se estressar por uma coisa tão pequena, não vale a pena. Tem outras coisas que você realmente precisa. Abaixar e eu, outro dia, só cedi quando a Luísa pediu desculpa. Ela deu um tapa em alguém e eu falei, não, você só vai voltar lá e vai pedir desculpa. E eu não dei o que ela queria até que ela fosse lá e pedisse desculpa. Mas tem outras coisas que não valem a pena me estressar. Outras coisas eu morro de rir. Eu sento e vou rir com ela. Porque dessa dela tacar a banana no outro lado da sala. Não está sabendo ainda dominar as emoções. Eu vou me estressar por causa disso? Não! Alguns especialistas e alguns sites vão te dizer para ignorar. A internet tem de tudo. Tem como lidar com seu filho. Inclusive, você está aqui na internet nesse momento assistindo um vídeo meu. Porque talvez você precise de algumas dicas em relação a isso. Mas o que eu diria é, você mãe ou você pai, você sempre vai saber o que fazer. Segue o seu coração. Então, se eu estiver te dando um conselho aqui, que ao tocar nos seus ouvidos, não entrou no seu coração, então não faça. Faça o que você achar que é melhor para você, para a sua família. Esse é o melhor. Eu sei que alguns sites, algumas coisas que eu li dizem, ah, não faça contato, não olhe olho no olho. Na hora que a criança estiver fazendo escândalo, gritaria, você ignora. Eu não consigo ser assim. E eu tenho percebido que quando eu ajo, né, vou, reajo ao emocional dela com emocional, com carinho, com abraço. Dizendo, filho, eu, mamãe entendeu. Eu sei, mas a gente não pode fazer isso agora. Do tipo, eu fui lá, trouxe ela, né, do lado do cérebro, né, que ela está usando, que é o direito. Trouxe, dei um carinho. E aí, depois, fui aproximando para o lado da lógica. Olha, não pode, isso não dá, esse sapato é muito pequeno. Ou essa roupinha da sua irmã. Outro dia, ela ficou frustrada porque a calça de olívia não coube nela. E ficou muito estressada por causa disso. E é muito engraçado ver ele reagindo assim, né. Esses dias, minha amiga falou, ah, minha filha fez isso. E eu não acreditei. Mas quando eu vi a filha dela tacando todos os brinquedos, né, porque também ficou frustrada, aí eu morri de rir. Porque é engraçado ver o filho dos outros fazendo, né. Eu sei o que não é. Mas pra mim, eu não tenho como cuidar da emoção, ajudar ela a lidar com a emoção dela, se eu ignorar. Esse livro, eu ouvi falar sobre um livro na internet que se chama O Cérebro da Criança. E eles têm uma técnica que diz conectar e redirecionar. Me parece que no cérebro da criança tem um lado direito que é o lado da emoção. E o lado da lógica. E o que você tem que fazer é tentar, né, ajudar o seu filho a caminhar ali no meio. Então é isso. Se você percebeu que ele tá agindo muito emocional, tá lá chorando, tá lá gritando por uma coisa que não tem lógica. Você vai conectar, né. Você vai se aproximar pelo emocional. E aí você vai redirecionar, vai trazer ele pro cantinho da lógica. Eu sei que parece loucura. Mas acredita em mim, o diálogo é a melhor coisa. Tem funcionado pra mim e eu tenho certeza que vai funcionar pra você. Bom, mas é isso. Não é conselho, é só um desabafo de mãe. E eu queria muito saber de vocês. Como é que vocês fazem pra lidar com essa fase? O que vocês têm feito? E me contem aqui histórias engraçadas, dicas, como é que você tem feito pra passar por isso. Me conta também quem tem mais de um filho. Porque a Olivia ainda é bebê, não chegou nessa fase. Mas eu queria saber como é que os seus filhos reagiram. Assim, se foram completamente diferentes. Ou se você presenciou as mesmas características. Deixa aqui embaixo pra mim. Ok? E não sai sem curtir. Deixa aqui um curtizinho pra mim. Dá uma curtidinha pra mim. Me segue aqui no Instagram, carioca in London. Eu tô lá todos os dias. Tô postando com as minhas pequenininhas. E eu quero gravar um vídeo bem legal contando pra vocês sobre o desfraude da Luísa. A gente tá no meio do processo, mas tem sido uma experiência muito legal. Tanto pra mim, tanto pra ela. E eu venho aqui contar pra vocês. Tá bom? Mua!